A temporada 2019 do BBB vai acabar na TV Globo, na televisão, porque na delegacia, na polícia, aqui no YouTube, vai continuar, e por um tempo. Fala galerinha, o eliminado da vez, Rodrigo, vai até a delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, decrada no Rio de Janeiro, para depor contra Paula no inquérito que foi aberto para apurar a declaração de racismo e intolerância religiosa da System no reality show da Globo. O delegado Gilberto Stavinello disse que há um procedimento instaurado desde o dia posterior à fala de Paula, preconceituosa no BBB sobre religião, sobre a religião do Rodrigo. Após o depoimento de Rodrigo, que é uma exigência processual para o prosseguimento do procedimento, já que a ofensa foi dirigida a ele, Paula terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Muita gente espera que ela seja eliminada, muita gente acredita que ela vai até ganhar o BBB, mas após o dia 12 de abril, o final do programa, ela vai ter que comparecer à polícia. A prena por injúria, por preconceito, varia de 1 a 3 anos de reclusão. Já existem advogados de ambas as partes cuidando do caso. A fala teria sido porque ela disse que tinha medo de Oxum, a religião do Rodrigo, ela não queria comentar sobre esse assunto. Rodrigo e sua família também aqui fora não gostaram da situação e foi sim aberto o inquérito. Paula vai ser ouvida, vamos ver onde vai dar, onde vai parar. Tem gente que diz que essas acusações contra a Paula estão beneficiando-a no programa e que pode sim levar ela a ganhar o prêmio de 1 milhão e meio de reais, já que muita gente acha que ela disse uma coisa sem pensar. Você concorda? Você discorda? Deixa seu comentário. Bloco social. Bloco social. Bloco social. Bloco social. Bloco social. Bloco social.